Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play. Eu sou a Letícia e hoje estamos aqui com mais um vídeo do WikiPlay para falar sobre as notícias mais importantes da última semana. Antes de começar, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like e é isso, vamos lá! Quem acompanha o canal há bastante tempo sabe que o Cam Daniel é um dos meus ultimates no K-Pop, inclusive quando ele fez um comeback com Paranoia, ele contou em um programa de rádio que essa música reflete muito os problemas que ele teve, tanto com ansiedade quanto com depressão. E nessa semana que passou, o Daniel participou do programa Problem Child in-house, e nesse programa eles estavam debatendo sobre um novo aplicativo de celular que permite o usuário vivenciar bullying na escola. Qual o sentido? Eu não sei. E o pessoal que estava participando desse programa ficou bem indignado com o vídeo que demonstra como o aplicativo funciona. No entanto, o Daniel não estava nem um pouco surpreso com o que estava sendo mostrado e fez um comentário, ele falou que aquilo que eles estavam vendo não era tão ruim assim porque era só um aplicativo, e que aquilo ali era na verdade bem leve se fosse comparar com a vida real. Então um dos participantes do programa, se na vida real era tão pior assim do que o aplicativo estava mostrando, e o Daniel falou que nesse aplicativo as crianças não caluniam os pais, mas na vida real elas xingam muito e vão além dos xingamentos. Que muitas pessoas não acreditam, mas que as crianças são muito espertas e maliciosas. E ele disse que tem um problema com os pais e os professores, que ele não consegue entender o que que é, mas que eles sempre acabam dizendo que é só um conflito entre amigos. Então o MC do programa perguntou pro Daniel se ele já tinha sofrido bullying, e ele contou que durante o ensino fundamental ele teve que mudar bastante de escola porque ele sofria bullying em todas as escolas que ele ia. Ele disse que não sabe exatamente o porquê, talvez fosse por causa da aparência dele, e foi bem difícil ver ele falando isso, principalmente porque a gente sabe que na época em que o Daniel namorou a Dihio, muitos fãs do Twice usaram a aparência do Daniel pra atacar ele, e então um dos MCs perguntaram pra ele qual foi a experiência mais difícil que ele já teve, e ele contou que os alunos mais velhos batiam nele, roubavam o dinheiro dele, e que isso é tipo um jogo pra essas pessoas, que eles tratam isso como se não fosse nada demais, simplesmente uma brincadeira. Os MCs ainda perguntaram pro Daniel se alguma dessas pessoas que fez bullying com ele entrou em contato pra pedir desculpa ou algo do tipo depois que ele ficou famoso, mas ele disse assim, Então assim, eu achei esse relato super pesado, e eu quis trazer pra vocês aqui, porque eu acho muito importante quando idols falam sobre esse tipo de coisa, principalmente porque é um assunto delicado, então eu acho importante trazer pra vocês esse tipo de assunto. Agora vamos pra uma notícia feliz, eu acho, né? Já que no dia 7 de abril, o EXO quase matou o K-pop do coração ao publicar um vídeo que provavelmente é o 7 de gravação do comeback deles. Sim, eu ainda nem acredito que estão noticiando isso, porém está vindo aí o comeback do EXO, e a SM já confirmou que esse comeback vai acontecer ainda nesse primeiro semestre de 2021. E eu não sei vocês, mas as roupas que eles estavam usando no 7 de gravações do MV me lembraram muito a era de Power, então contem pra mim aqui nos comentários qual vocês acham que vai ser o conceito desse comeback. Mais uma notícia maravilhosa, depois de toda a polêmica e o afastamento do Mingyu do 17, ele tá de volta e a Pleds publicou uma nota falando sobre isso. Olá, aqui é a Pleds Entertainment. Gostaríamos de oferecer nossa declaração conclusiva sobre a questão a respeito do membro Mingyu do 17 durante seu tempo na escola. Durante todo o processo, asseguramos que todas as nossas ações fossem regidas por um princípio de verificação cuidadosa de todos os fatos, garantindo que nenhum dos envolvidos sofreu qualquer injustiça ou maus-tratos. Nós nos comunicamos diretamente com os indivíduos que escreveram postagens sobre o artista para examinar os fatos e emitimos declarações corrigindo alegações que eram falsas ou baseadas em mal-entendido. Depois de emitir nossa declaração anterior, pudemos entrar em contato com a professora referida como B, por meio da pessoa que postou sobre eventos que aconteceram no ensino médio. E examinamos e verificamos os fatos por um período de mais de três semanas. Embora as lembranças dos eventos que ocorreram há 10 anos fossem inevitavelmente diferentes, trabalhamos muito para determinar os fatos que todos pudessem concordar como verdades. O artista desejava falar com o indivíduo envolvido pessoalmente ou por telefone, mas respeitamos o desejo da pessoa de não ser contatada pelo artista. Em vez disso, transmitimos sua mensagem. No decorrer de nossa conversa, tentamos ir além de discutir evidências ou debater alegações e terceiros. E em vez disso, trabalhamos na construção de um entendimento e relacionamento. O artista explicou que no ensino médio, quando os amigos ao seu redor conversavam ou brincavam, ele também ria sem pensar muito. O artista pediu à empresa que transmitisse sua mensagem de que, embora não tivesse nenhuma lembrança dos acontecimentos contados pela pessoa envolvida, ou pretendesse qualquer tipo de maus-tratos, se houve alguma ação tomada que causou angústia, ele lamentava sinceramente. A pessoa envolvida também disse que não deseja que o artista assuma responsabilidade indevida por eventos ocorridos no passado. Tanto o indivíduo quanto o artista não desejam causar mais danos um ao outro devido a esse problema. Gostaríamos de lhe pedir que evite conjecturas desnecessárias que podem causar mais angústia à pessoa envolvida nesta questão. Entrar em contato com pessoas a partir de postagens online e reconstruir as memórias de muitas pessoas para verificar os fatos da questão exigiu tempo e esforços consideráveis. Devido à gravidade do problema, abordamos cada etapa com o máximo cuidado. Por favor, entenda que, portanto, foi necessário algum tempo antes que pudéssemos emitir essa declaração final. Mingyu deseja que todos os fãs saibam que ele lamenta que esse problema tenha se tornado uma fonte de preocupação e pediu desculpas. Queremos encerrar a questão a respeito do artista e sua passagem pela escola. Mingyu retomará suas atividades oficiais e começará a participar de seus trabalhos. Nossa empresa também gostaria de oferecer nossas desculpas por causa da preocupação devido a um problema relacionado ao nosso artista. Obrigada. O Mingyu falou um pouco mais além daquele pedido de desculpas, mas como é um pouquinho longo e a carta em si da Pledges já foi muito longa, eu não vou tomar muito tempo aqui, além do que já foi tomado, falando sobre isso. Mas eu vou deixar a carta traduzida para vocês no comentário fixado, para que vocês possam ler. E o Only One Of, que é um dos grupos que eu indiquei para vocês no vídeo de grupos que vocês precisam conhecer, vai estar nos cards para quem ainda não assistiu, fez um comeback bem polêmico com a música Libido. Ou Libido, igual eles falam em coreano. A coreografia, o MV e a música são bem sensuais e retratam um relacionamento íntimo entre dois homens, duas pessoas, tanto faz. Como já era de se esperar, o grupo foi muito criticado pela galera conservadora que acha que é sensual demais ou desnecessário. E o grupo resolveu responder a essas críticas. Eles falaram que eles sabiam que eles teriam esse tipo de reação, mas que estão bem surpresos com o resultado desse comeback, já que esse é o comeback deles que fez mais sucesso e mais vendeu até o momento. Eles também falaram que esse comeback busca representar a temática dos impulsos e instintos humanos. O integrante Love ainda disse que se as pessoas pararem para conhecer a história que eles vêm contando desde o debut, poderão aproveitar de uma forma mais significativa do que ficar só achando que é algo sensual e provocante. O integrante Rie também comentou sobre uma corda que eles utilizam na coreografia. Ele contou que essa corda é usada justamente para enfatizar o tema da música e que é um acessório que deve despertar a imaginação do público. Eu particularmente amei esse comeback. O conceito como um todo ficou incrível, super bem trabalhado. O MV é lindíssimo e eu espero do fundo do coração que as pessoas finalmente acordem para o Only One Off, porque os meninos são, assim, simplesmente incríveis. Mas é isso, muito obrigada por assistir até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho